Bom, parei. Posso usar o telefone aqui? Pois não, pode usar, senhor. Obrigado. Bota um isquinho com gelo pra mim aí. Um isquinho com gelo. É, uma dosezinha boa, tá? Perfeito, uma dosezinha boa. E o isquinho tá aqui, no capricho, pronto. Tá ocupado? Pronto aqui. Parei! Pronto, senhor. Pronto. Um isquinho pra mim aí. Ué, você tá bebendo rápido demais, hein? Apreche o isquinho aí, vai? Tá bom. Mais um isquinho com o respectivo gelinho, dosezinha, caprichada. Pronto, meu? Tá, acabou. Duas, cara. Eu vou te contar o telefone e continua ocupado. Essa conversa não larga o telefone. Deus me livre. Eu vou... Vá bem? É? Você troca o copo? Bota um outro copo aqui, porque francamente, né? Copo tá furado. Esse furou. Copo furado? Bota aí. É desculpa de todo bêbado. Não importa. Ah, capricha aí. Vai, vai. Você tá apagando, né? Capricha nesse isquinho aí, tá? Vai, vai. Já faz favor. Aí. Terceira dose já, hein, gente boa? Corona. Pra mim? Ah... Pronto, chefe. Tá acontecendo alguma coisa de errado aqui? Quer botar a droga de um uísque nesse copo pra mim? O senhor está bebendo rápido demais, cavaleiro. O senhor vai se machucar, hein? Eu não vou me machucar não, companheiro. Bota o uísque aqui. Daqui a pouco quem vai se machucar aqui é uma outra pessoa. Pronto. Capricha da dose. Está caprichado. Isso. Três dedos cheios aqui. Deixa aqui. Copinho do uísque. Opa, está chamando. Alô? Alô? TNB? Eu quero falar com o Bersinha. Bersinha, está aí? Oi? Como é que é? Não é Bersinha? Lavanderia? Perdão, foi engano. Me faltava essa. Eu vou ter que... Tá só. É, pronto, senhor. Me faz uma gentileza. Pois não. Bota um uísque aqui. Bota um uísque aqui. O senhor está bebendo demais. Eu mandei que eu coloquei o uísque aqui. É melhor parar. Coloca o uísque aqui, pelo amor de Deus. Eu estou pedindo, senhor. Bote o uísque aqui. Você está pagando. Eu não sei. Bota a maldição desse uísque aqui. Porque agora eu pego esse miserável. Bota. Calma, calma. Olha o uísque aqui. Já está aí, pronto. Isso aqui. Bota, porque agora eu já vou voltar. Já vou voltar arrebentando. Vou voltar quebrando logo. Não, 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 não Olha, tá vendo? Esses caras ficam bebendo demais de pé do pão de gole. Deve esse cara lá pra fora. Deve esse cara lá pra fora. Ah, pelo amor de Deus. Bebeza? Só tá vendo, senhor Celso? Não sabe beber? Dá esse investimento. Graças a Deus, eu não bebo. Quero morrer por isso.